Muito bem, então você pode acessar agora, mandar a sua pergunta, porque senhoras e senhores, aqui estão eles. O que é isso? Tem dois mestres do Espanha da Carrega, Márcio Ribeiro e Fábio Rabi! O Avô e o Neto! O Avô e o Neto! Tem viado, Rabi? Tamo de volta, hein? Tem viado, né? Jesus, amor! Tem viado, né? Os ouvintes acharam que eles escaparam de mim e estão de volta. Eu vou falar um negócio para você. Não sei se vocês sabem, mas o Rabi, ele estava fazendo uma apresentação no Rio. Estava ele e o Márcio. Shows diferentes, shows diferentes. Shows diferentes. No mesmo lugar no Rio, o Rio. E teve também a passeata. A passeata. Ah, então, eu contei com o Rabi no Rio. Pô, o Rabi chegou lá, estava fazendo o show, ele tinha chegado antes. Falei, pô, aí, Rabi. E a passeata da maconha no Rio, né? Que horror. É, o ministro foi, né? O ministro foi, no ministro foi, no ministro foi, no coletinho, o maconha. Carlos Mink. O Mink, exato, do Mink. Aí, então, chegou lá, eu falei, bom, o Rabi foi na passeata da maconha. Falei, aí, velho, como que foi? Hoje, você da maconha foi legal. Mas, o que aconteceu? Sei lá, esqueci, né? Mas, ele vai ficar lá para a semana que vem, vai ter a maratona do pobre. O Lênior Pontal, eles cinco minutos numa carreirinha só. Ele apresenta o meu show, esse aqui. Bem, Rabi, você foi mesmo lá comigo e tal, ou não? Não, fui gravar, na verdade. Fez. Foi gravar. Foi gravar. Você vai estrear na MTV? Eu vou estrear na MTV. Sábado. Esse sábado. O Forfos. Às dez e meia da noite. Exato. Qual é o nome do programa? Sem banho? A gente chama Forfos. Ah, tá. Lá a gente toma banho para gravar. O Piquet, o que significa Forfos, Rabi? Forfos é uma música que o Adnê fez no ano passado, assim, ele queria fazer, acho que uma crítica a essas músicas, tipo, uns pops, assim, que estouram muito rápido. E aí ele fez, acabou ficando um negócio meio bonito e todos os artistas cantaram, os músicos, e virou meio que um hit. E aí eles ganharam um programa de verão, Forfos on the Beach. Isso já é passado, faz parte do passado. Faz parte do passado. O programa fez sucesso na MTV, fez recorde de audiência. Deu logo um e meio. Dois? Dois, foi animal. E aí agora a gente, meu, voltou com o programa real, assim, um Forfos mais focado na realidade, com personagens reais, e um deles sou eu. Personagens reais. Você é um, você é você mesmo. Eu faço o Rabin, de vez em quando eu faço um filósofo, um garçom. Uma seda. Um mentigo, lógico. Ele vai fazer a paciata da seda em São Paulo. Para de pegar no cara. Você fica sacaneando o Rabin? É. Você fica sacaneando o Rabin? Não é, não é sacaneando o Rabin. Deixa eu falar uma coisa. Porque todo humorista pega um para ser escada. Não, não, não. Você, você, Marcio, não é porque você é o melhor do Brasil? Você vai ficar atirando. Não é que o Rabin, não é isso, vamos falar uma coisa assim. O homem vem do macaco. O Rabin ainda não chegou. Ele está vindo, ele está vindo. Está vindo devagarzinho. Está vindo bem devagarzinho. Ele já aprendeu a ficar em duas patas. Impressionante. Marcio. Toma no coxo. Opa, está comendo no coxo ainda. Marcio, toma no coxo. Eu respeito muito o Marcio. Acho que o maior que o talento dele é só a barriga. É, sua mãe também acha isso. O Rabin, o importante é andar com duas patas. Isso já é um grande... Já, já, já. Você faz tudo bem, você fala dentro de dentro. O cara já é bípede, já, já está... Comendo no coxo é um detalhe, pô. É besta. Não é? Eu também amo. É, Rabin. O Rabin, o Emílio, o Emílio esteja na reunião. Eu estou com saudade dos espíritos do Rabin. É o menos, né? As piadas estão à porra. Ô, Rabin, então, quer dizer, então, no domingo está todo mundo convidado. Hoje é terça. Não, desculpa, no sábado, no sábado. É sábado para assistir. No sábado está todo mundo convidado para ver o programa do Rabin, lá na MTV, com o Marcelo Adnet e a Dani Calabresa. Isso. Estão ainda namorando ou não? Estão namorando. Manda um abraço para a Calabresa. Vou mandar, vou mandar. Ela mandou um beijo para todo mundo. Mentira, ela nem sabia que eu... Mas se ela soubesse, ela ia mandar. E tem um elenco muito louco também, o Mr. Lúdico, que é um perdido. Eu não sei se vocês já viram ele. O Fábio está falando que o cara é um perdido. Imagina o cara. Ele é muito perdido. Ele coloca violão na rua, esses ripongas. O Bombonha. Eu odeio o Iambonha. Eu também. Eu gosto dele. E uma galera, assim, o elenco está bem legal, assim. Um milhãozinho. Divertido gravar lá. O pessoal deixa a gente se soltar, tipo, no texto. É ter um processo de criação mais ou menos parecido com o que rolou aqui no Beijo na Boca ou Tapa na Cara. A gente escreve uma base do texto e aí você se solta ali para o vídeo. Foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Você vê que é um sucesso. Você sabe. Não, mas você sabe. Um dos melhores quadros que o programa Pânico já fez. Foi uma loucura. Ô, senhor, que saudade. Olha que saudade de estar com o meu irmão aqui presente. Acho errado depreciar ele, porque a gente tem um carinho enorme. Obrigado, parceiro. Você sabe que eu vivo do sucesso dele. Você sabia disso? Do Silveirinha? Não, na real, não do Silveirinha. Do Impostor. Porque as pessoas me veem na rua e ficam olhando, assim. Daí falam, ô, Impostor. Daí eu tipo, não, velho. Eu não sou eu. Eu fico triste, sabe? Porque parece que eu fiz um grande trabalho, assim. Mas você não é alguma coisa. Eu falei, então, eu fiz o Silveira. Ah, eu não gostava. Ah, eu não gostava. Mas agora nós estamos com um projeto novo, que é o Happy Bronze. Vem aí o Happy Bronze. Eu Happy, você é bronze. É Happy, 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 Happy Bronze. Quem tem um bronzeado sensual, a gente vai entrevistar nos Simpontos. Tudo na piscina. O primeiro programa vai ser no Wet n' Wild e a gente vai ver quem tem a marquinha de biquíni mais sexy. É o Happy, você é bronze. Está convidado para participar com a gente. Ó, Rap Silveirinha 2009. Vem aí, projeto. A segunda temporada do Pânico vem com o Rap Bronze para vocês. E por falar em coisa gostosa, eu vou fazer uma escadinha para você. Boa, vai lá. Eu quero saber como é que é essa história. Você saiu do programa Pânico, né? Que história maravilhosa. E o que aconteceu, na verdade, que todo mundo quer saber. Conta um pouquinho para a gente. Escadinha do Silveirinha para o meu irmão. Bom, valeu, parceiro. Ó, eu queria falar com os ouvintes. Uma galera veio me perguntando, assim, o que que rolou. Então eu queria dizer que, meu, é coisa do destino. Assim, eu resolvi, decidi que eu tinha que sair do Pânico. Até porque depois que você é demitido, mano. A melhor decisão que você tem a tomar é essa, tá ligado? Essa aí. É o mais sensato. Agora, desculpa a crise. Pode deixar que para todo mundo eu estou falando que é dinheiro. Beleza, obrigado. Porque aí valoriza os dois lados. O nosso, que não tinha condição de pagar. E a MTV, que é Viacom, que tem grana. Tem grana para pagar o humorista desse porte. Desse calibre. Claro, então. Aí é uma coisa financeira. Vai fazer o quê? O que você vai fazer por dinheiro? Pô, eu estou fazendo, na verdade, não por dinheiro. Claro que também é por dinheiro. Ah, como não por dinheiro? É por dinheiro também, mas é um prazer, né? Você está ganhando um caminhão de dinheiro na MTV. Você está ganhando mais que o Marcelo Adiné para fazer o programa. Você está fazendo o show. Olha o show do cara. Vai, vai, vai. Até no Pantanal. Terça-feira, terça-feira, de maio e junho. Todas as terças. De maio e junho, às dez da noite, Tom Jazz. Certo? Isso. Depois, sexta-feira, no Renaissance, Grupo Comédia ao Vivo. Caralho. Certo? Humor cinco estrelas. Já tem outro. Chama o Humor cinco estrelas. É, mas é no Renaissance ao Vivo. É final de julho. Então, vinte e três de maio, São José dos Campos. Vinte e quatro, em Goiânia. Dia trinta de maio, no Alberto Maranhão. Dia quatorze de junho, em Cuiabá. Show solo. No centro de eventos do Pantanal. Vai receber em bolsa de jacaré, né? E agora ele entra da JQ, Querubim, Produções 2. Então, cê vem falar que não é dinheiro. Para, cara. Se isso não for dinheiro. Se isso não for dinheiro. É levar alegria. Porra, que que é, hein? Porra, que que é, hein? Mas é pelo show. Agora eu saí, eu tô focado mesmo no stand-up. Eu conversei isso com o pessoal da MTV. Ah, vá. Tem até depois do Furfuls um projeto que a gente tá pensando em viabilizar. Acho que primeiro pra internet, que é um bastidor de stand-up viajando o Brasil, né? Ah, que nem o Danny Cook, aquela cópia do Danny Cook. Ah, tá. Achei isso que eu perdi. Mais ou menos. Ele deve ter visto que é o Chris Rock. O do Danny Cook, ele tinha mais grana, assim. Ele podia levar uns caras. O meu sou só eu e o cara, né? Olha o cartíaco, dentando. E você, Marcião, você tá mais calmo, mais tranquilo? Eu não tenho idade pra isso também, né? Os caras vão ver. Os caras fazem muito. Viaja todo dia, come mulher. Pelo amor de Deus. A Jaipéria, né? Não, pela mão não tem, que tem, não tem o pau pra esse negócio todo. Não, é complicado. Mas eu tô fazendo bastante coisa, graças a Deus. Esse fim de semana eu vou estar com essa anta lá em Goiânia. Ele faz no domingo, eu faço no sábado. Separado. 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 Não vou misturar que eu não tô louco. Fala aí. Não vou nem falar. Fala aí. Não, não vou falar não. Não vou falar. Você não faz. Não sacanela. Em Goiânia, sábado. Inclusive, quem falar que eu vi no Pânico, tem um telefone lá. No teatro de Goiânia, você liga pra... Pra onde você liga? Quem é o telefone? De Goiânia? É. Liga aí. Pera aí, deixa eu falar aqui. Já falo já pra você. É 62-3201. 62 é o... Pode ligar. Telefone de lá de Goiânia é? 3201-4684. 3201-4684. 8-4. Liga lá e aí. E aí você fala que eu vi no Pânico. Você, o ingresso lá é 60 inteiro e 30 a meia. Você falando... 60 pau, ingresso? Puta lá, tcharam. Pra ver um gordo feio aqui. Pra mim também. É uma coisa. Eu mereço. Aquilo a vida, hein? Eu mereço. Mas se você falar que eu vi no Pânico, você tem até sexta-feira... 5 reais. Você ganha um desconto. Eu não sei de quanto. Certo. Mas você ganha um desconto. Paga 25 reais. Paga 25. Exatamente. Então, ó, telefone. Goiânia, hein, gente? Pessoal de Goiânia. 3201-4684. 3201-4684. Pode ligar agora. Pode ligar agora. Caracinho especial. Vale a pena. Vale a pena. Não, vale a pena porque é uma promoção de stand-up, é uma seleção de stand-up que vai ter lá no fim de semana. Sexta-feira é o Fábio Porchat e a Nani Pipo, aquela gostosa. Sábado. Nani Pipo, ó. O Fábio gosta muito dela. Já peguei. Já pegou na treche. Feche o Gans, a treche 80. Pegou, pegou tudo. Eu ia encoxar na Nani Pipo. É, nossa. Sábado. No Pilar. Tomei um Pilar. Naquela época ela tinha peito de camisinha, viu? Não é maravilhosa, não foi, não. É, sábado sou eu e o Mui Laerte. Domingo é o Rabin e o Mansfield. Lá no Teatro Goiânia. Liga lá e você tem promoção. Você vai se divertir. Muito bem. Oi, menino. Já tem piadinha do Rabin aqui no Twitter. Já? Sabe qual a diferença do Rabin pro Rubinho? Do Rabin pro Rubinho, Barrichello? Qual é a diferença? É que o Rubinho é ruim, mas não perdeu o emprego. Que gente maldita, hein? Que gente maldosa, né? Valeu, obrigado. Continuou mesmo, carinha. Fabián, não faz jeito. Que comunidade que nós... Eu vou contar aqui, ó. O Rabin é um cara muito persistente. No começo da carreira, em minha carreira. Dessa vida. O cara não tem carreira. É até um... Seis meses de palco, acha que tem carreira. Aí você saca. Ele ficava... Como é que é o nome daquele bar lá? Era uma casa. Era uma casa. Ele fazia um show numa casa. De show. Tinha um lugar pra gente fazer um show. De onde? Uma casa. Não é legal? Pô, fiz lá outro dia. Pra quantas pessoas? Ah, foi meio esquisito. Ele tinha um... Era uma porra de uma casa que tinha um jardim. E tinha uns caras embaixo de uma árvore. Os caras estavam fumando um, estava louco. As casas de cultura, essas merdas. E o Rabin estava lá. Laura Alvim. Tinha nove pessoas fumando ou tomando cerveja. Ele começou a fazer um show. Os caras falaram, eu vou embora. Não vai não. Vocês vão ficar aqui ouvindo. Os caras ficaram ouvindo o show até o fim. Pô, podia admitir, mas é real. Pô, podia admitir, mas é real. Pô, Rabin. Cara, é o exemplo da telicistência. Mudava o chapéu, pô. Ele fica, ele fala, não, eu queria ter voltado aqui, pô, queria ter aparecido aqui faz tempo, tal. Mas o cara é um cara de pau. Não é verdade. Pessoal, se você veio aqui, você estava outro dia com todas as estagiárias aqui no Habibs ali. Você estava com todas as estagiárias aqui. Foi um dia, você não estava. Estava com todas as estagiárias assim. Até quando ele chegou aqui, o pessoal ficou muito feliz, muita gente cobrando dívidas. Ficou, porra, gente, você não ia voltar, mas saiu devendo aqui. De uma babinha na sua boca. Vida aqui. Emílio, pergunta para o Márcio. Esse é o final de sábado. Emílio, pergunta para o Márcio. Cara, esses amor, eu vou assim, eu vou embora. Márcio, é verdade que você vai operar o estômago? Eu vou, o negócio está meio complicado, não é verdade? Eu sempre tive muito problema de saúde, gosto de comer bastante, então acho que eu tenho que operar. Na verdade, eu vou pôr mais um, que é para ver se eu consigo comer mais. Vou fazer um estômago, pôr o moço, um para a janta, quem sabe, arranjo um pequenininho de cachorro, para café da manhã e outra gente. Mas você vê agora o Chiquinho lá, cara? Põe hormônio também. É, põe, põe, põe o peito. Foi praga da carola, o Chiquinho Scarpa. Você viu ou não? Viu. Mas ele não seguiu recomendações médicas e se deu um... O que aconteceu? Não, ele saiu da operação, ele reduziu o estômago e tomou 5 litros de suco de pêssego. Aí que eu... Deve ter sido daquele Del Valle, que é mais grosso, que... Não, aí Del Valle... Estourou, porra, vai lá. Afora que ele foi ver se estômago estava bom, fez uma endoscopia por trás, né, quer dizer, não ficou bom, estourou os pontos. O cara acha que é assim, você pode fazer qualquer coisa e que não abre os pontos. Ô, Marcelo, que história que é essa no teu blog, tem um negócio que as crianças estão mandando carta pra Disney. Porra, você não sabe? É a gripe suína. Porra, a gripe suína, bicho. Tá acabando até com o pessoal lá na Disney. Botaram o Heitor, o Horácio e o Prático de quarentena. Pra quem não lembra, são os três porquinhos. Lógico. Estão no Castelo da Torre ali, fodidos, presinho de... Fodido numa boa... Eles estão ali, inclusive o Gaguinho mandou carta de solidariedade. Tem uma chachá, 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 uma sacanagem que estão fazendo com vocês. E daqui, mandaram o Rabicó, mandou do sítio, do Picapó Amarelo. Rabicó, vocês lembram aquele cara que queria casar com a Emília? Lembra? Lembro. Depois os caras falam de pedófilo. Porco querer comer o boneco de fora. Olha que eu estou dizendo. Olha que eu estou dizendo. Montanobato que viu isso, né, Gil? O Rabicó era tarado. O Rabicó. Não, mas isso aí, isso aí, hoje em dia ficou politicamente, conhecido o negócio de politicamente correto, as pessoas não analisam, mas o Monteiro Lombato era completamente... Pô, mas a cabeça desse piscico, o cara vai atacar um porco, vai comer uma boneca de pano, vai nascer o quê, sei lá. Bonequinho do Palmeiras, que porra. Um peito de papel. Exatamente. Mas eles mandam notícia também, falou que a porca vai torcer o Rabicó. E foi a manda. Eu não sei o que você é. O Rabal, a mandita. Rabim de espirra bastante, também, você pode falar. Ah, eu tenho, o Rabi. Do da gripe suína. É, do sobre gripe suína. Por que tem um negócio lá da gripe suína também. Porque ele coloca no MSN, gente, assista o meu vídeo da gripe suína. Eu não sei o que eu tenho. No Twitter também ele coloca isso. Deixa eu só comentar, né. Mas se eu tira essa babinha, pelo amor de Deus. Ah, vai se fuder. Não, fala antes de ver. Se eu voar em mim, eu pego uma doença, mano. Você tá louco, você é ácido, mano. Você quer tá mole, Ramiro, não enche o saco. É que horror. Eu odeio babinha, bro. Você quer que tá mole? Isso aí sou eu, carioca velho, futuro. Mano, que saco. É, ele quer ficar... O mais gostoso que seja, se tiver babinha, não rola. Imagina você, velho. Você come mulher por quilo, não enche o saco. Então, gripe só. As mulheres só saem uma vez, pô, Fábio. Elas não saem a segunda vez. Eu não sei se ele dá soco, se ele é corrente, se ele bate, que porra ele faz. Mas deve ser uma coisa muito boa. É o cheiro, dou o telefone errado. Não, isso não dá nada. Em Curitiba, o Batata apresentou uma mina pra ele. A mina ficou toda assim, porque ele é bonitão e tal. E o seguinte, ela falou, pelo amor de Deus, nunca mais me apareça com esse cara aqui. Moçada, você que acha que o Rabinha é um cara pra pegar, pega. Mas se prepara pra primeira noite. Leva um soco inglês, leva um colô. O que que acontece, Rabinha? Não, é que a mina vem e fala, ah, vamos dar um rolê. Eu falo, vamos aí, cara. Quer beber um pouquinho? Eu falo, vamos aí. Daí eu já abro uma garrafa, ela não aguenta, cai, desmai. Tá boa. Você abre uma garrafa e mete na cabeça dela, pelo menos. Porque a mulher, pelo amor de Deus, nunca mais vem na frente. É que eu sou um cara que eu não namoro, cara. Você sabe, eu não... Pra mim não rola isso. Isso é esperto, né? É, não tem como namorar. Dentista e namoro com o Rabinha e o Viette. Porque tem muita diferença, né, cara? O homem briga muito com mulher. A mulher faz umas perguntas. E eu acho que o homem é insensível. Eu sou insensível. A mulher... Sabe esses caras que falam, não, eu sou um cara muito sensível. Eu quero comer alguém. Eu sou insensível. Meu ex-namorado fazia umas perguntas que eu não conseguia entender. Tipo, ela falava, amor, essa roupa me deixa gorda. Falava, não, o que te deixa gorda é a sua barriga, mano. Eu não sei se é errado eu falar isso aí, entendeu? E ela ficava brava comigo. Falava, amor, eu tô bonita hoje. Falava, hoje tá, cara. Ontem tava embaçada, né? Ai, que puta. Por aí vai, a gente é muito diferente, cara. Não tem essa... Só esses casalzinhos bonitinhos que falam, Ai, você tá com chiclete, dá um pedaço pra mim. E tiram um da boca do outro. Puta, amor. Ai, isso é que é o que é paola. A gente, por amor de verdade, tem que passar estrogonofe um pouco, entendeu? É, que eu... É, mas cigada. Creme de leite daquela... Uma linguada já fica ácida. É, aquelas... Aí vem uma babinha que nem a sua no chiclete. Pelo amor de Deus. Quero ver passar um babuxado de bode pra boca do outro. Pelo amor de Deus. E eu quero ver o amor do outro. Exatamente. Mas esse negócio de mulher é complicado. Eu falo lá no meu show que eu não tô mais... Você não pega mais nada, né? Pego, pego. Não, tem uma caridosa que tá do lado. Não tem uma promessa, alguma porra que ela tá fazendo. Dona Juliana tá segurando a onda. Ela tá segurando lá. Ela é bonita mesmo. Ela é bonita, legal. Ela é bonita mesmo. Dona Juliana bate o balão. Vim na praia. Vim na praia. Ah, vim na praia, é verdade. Tá tudo ali, não falta nada. Não falta nada, só um namorado bonito. É, então. Mandar sua mãe namorada. E... Eu fui... É, o negócio da grife de cima, ela tava meio mal, né? Ela tava... A gente foi pro pronto-socorro. E, fato, foi sexta-feira agora no Oswaldo Cruz. Ela é dentista, tem uma bursite e tal. Então, tava meio com o braço ruim. E na sala de espera, sabe que mulher gosta de inventar coisa, né? Ela fica ali, pensando merda. Mulher pensa merda. Ela ficou... Aí viu o cartaz da grife suína, ela falou, Ai, Zé. Eu deixei o Zé. Será que eu tô com grife suína? Falei, não, se preocupa. Você não é uma porca, você é uma vaca, filho. Nossa! Mas eu faço isso porque eu amo essa mulher, eu amo o braço ruim. Mas esse negócio da grife suína não é bizarro, cara? Porque eles demoraram quantos anos pra perceber que o porco tava gripado, tá ligado? Dá pra ver a respiração do bicho, viu? O porco não vai no médico. Tá zoado esse bicho. Mas não é umas coisas que eles inventam. Mas eu não mando, não. Mandou. É uma diferença. Tem no vídeo, velho. O Márcio fala, o povo... Cá, 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 o rabinho. Não, não fala assim, eu não. Não fala assim do rabinho. Fala assim do rabinho. Meu colega, eu ligo pra ela. Ele tem inveja de você, oh. Pelo menos quando... Não, não vou falar. De amiga. Não, não. Pelo menos quando eu dou pulo, não sai cheiro de esperma, beleza? Que isso? Que bonito isso. Que bonito. Ele apelou. Ele apelou. Ele apelou. Vou me retirar do rio. Porra. xingou o pai dele. Desculpa, essa piada eu vi no... Xingou a mãe de careca e o pai de cabelo do rio. Você vê. Isso aí mostra a vaidade nesse mundo do humor. Olha lá, já vai pegar no velho. Você que é um macaco velho. Eu que só sou bom. Não sou bonito. Porque tem um monte de mulher que eu aqui, o Mauro, aqui, falando... Ah, eu gosto do Andrioli. Ah, eu gosto do... Raul Cortez. Raul Cortez, não. Felipe Cortez. Raul Cortez moveu, imbecil. Ela fala, mas você já viu o show deles? Não, eu não vi, eu acho que ele é só bonito. Então você não quer ver o show? Você quer dapo, cara. É diferente. Não, os caras viram a bota que são bonitos. Pô, tem que trabalhar, tem que ler uns livrinhos aí, o pessoal do stand-up. Vamos ler um jornal, vamos ler um livrinho. Mas o Padre Rami não lê o manual do stand-up do Chris Rock. Não tem isso, não tem isso, se formar. Amanda, é o senhor. Amanda. Tem o da Judy Carter, o Chris Rock não escreveu nenhuma... Não, mas ele copia de todo mundo. Ele aluga todos os DVDs. É o Bluetooth, o Bluetooth. Agora que eu saí, é o Bluetooth. É, o humor Bluetooth. Tem uns novos aí no... Aqui embaixo eu vou te dar de prazer. Mas fala aí, Meli, o que você vai falar? Eu não sei. Pra quebrar o zero. Um dando coisa. A vaidade, a vaidade. 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 A vaidade. O Evandro, desculpa até a comunidade gay, eu fiz uma piada um pouco ofensiva. Não, imagina. É isso. Pelo seu amigo também. Mas ele é meu irmão. É o lindo. Extremamente educado. Não, mas ele é meu irmão. O Evandro, tem que ver se a gente dá oportunidade pro seu retorno, você quebra a gente. Ó a vergonha pra família. Não é, a gente deu oportunidade. Vamos tentar quebrar o gelo com o Março. Será que o Março tem alguma coisa boa? É verdade, curiosidade, talvez. Será que eu tenho alguma coisa boa? Você perguntou isso pra mim? A Hebe. A Hebe foi no seu programa e ela ficou irritada. Verdade, mentira, fofoca. Não, não é, a Hebe não foi no meu programa. Eu não tenho programa. Você tinha nenhum programa. Não, então, ela não foi no X-Studio, imagina. Ela não tem nada que foi no X-Studio. É que ela ficou brava. O que tem no meu blog? Ela ficou brava que o programa dela perdeu meia hora no SBT pra ajeitar lá, que agora estreou um monte de coisa e tal. Então ela ficou invocada, o pessoal achou que ela tinha ficado invocada por ter perdido meia hora no programa. Ela falou, imagina, pra quem tem 200 anos, o que é meia hora? Não tem problema nenhum. Lá no SBT tá tendo uma coisa muito interessante. Escreveu o programa do Netinho, agora, e eles estavam formatando o programa. O Netinho é aquele cara que dá soco em vocês aí. É, o Netinho. É, o Netinho. É, o Netinho. É, o Netinho. É, o Netinho Boxer, vocês na mulher, enfim. Isso, isso, isso. Gosta de nosso porrada. Mike Taz, o nosso porrada. O Marco Taz, o nosso porrada. Ah, eu tenho que rir. Obrigado, Retira. Obrigado, Descara. Ele tá num formato do programa, que ele queria juntar coisas do programa dele com coisas do SBT pra fazer aquela coisa, então ele fez o Roletrando no Dia da Princesa, que é uma coisa mais legal. É verdade, você não sabe? É pra você realizar o sonho, o desejo sexual de qualquer menininha de 15 anos. Então vai ser o Roletrando no Dia da Princesa. Pode assim ser. Mas ele fez isso mesmo? Acho que não, né? Ah, tá. Fudendo, cara. Fui tirando o mundo. Ah, entendi. Era uma piada. É, era uma piada. Era uma piada. Ah, rapaz. Não dá pra acertar a foto. Aqui, você nunca sabe quando você tá falando e não tá falando. Eu tenho essa vantagem. É, é isso, senhor. Eu tenho essa vantagem. Pega leve, Manchão. Ah, pega leve, você fala que o cara... Não, não, não. Pega leve. Pega leve. Pega leve. Essa vaidade aí. Cara aprendeu a comer com as mãos faz pouco tempo. Já o Fifar que ele não sabe o que é, né? Esses humoristas mais novos são mais vaidosos, né? Ah, os caras tem 6 meses de carreira e acham que pode tudo também, né? Rabinha, Rabinha, Rabinha é bacana falando. Rabinha, Rabinha é gente boa. É que, porra, quando você chega primeiro e faz alguma coisa, já tem ali o seu nominho aqui, né? Eu chegar a discutir o humor na TV com você. Eu falo, não, bicho, na TV o humor com vocês não dá pra discutir. Você tem que saber onde você tá. Tem uns caras que é sem noção. Os caras escrevem duas, três coisas e ficam parados esperando você rir, né? Cito nomes. Não, cito nomes. Ah, todo mundo, brother. Sem ser a galera que faz há mais tempo. Isso tá queimando o filme, falando sério. Agora eu vou falar mais aberto aqui. Não quero mais fazer moral nessa vida, porque não vale nada. Tipo, não, mas tem uns trinta grupos, inclusive meu neguinho que tá na TV, que começou a fazer e tá queimando o filme e tá tirando público. Quem? Não, tem os caras que são famosos e acabam... É aquilo que eu brinquei, né? Por conta que era a plateia, gostar dos caras. Então ele fala, vamos falar stand-up, a pessoa chega lá e fala besteira. Não é assim. E o que vocês acham do Sérgio Malandro? É o Radar. Ah, então. Ele é doido, ele é doidinho. Fala lá, fala do Sérgio Malandro quando ele foi a gente fazer com vocês no comédio. Nossa, a gente chamou ele pra fazer no Renaissance. Meu, que punk. E era... E o show já é tarde, né? Meia-noite, geralmente acaba umas duas, é um horário que... Dá pouco som, né? É, a galera vai, meu, e quer embora as duas, sai correndo ali os casais, ou vai pra uma balada mais forte. O Malandro entrou, ficou vinte minutos, aí passou vinte, vinte e cinco. E não dava sinal de sair da palma. Aí trinta, os caras acenderam a luz, ele... Ah, ié ié, já vi a luz. Começou a gritar, os caras iam embora. Ele, vai, já vai embora. Não vai embora não, os caras iam embora. Não vai embora não, os caras iam embora. Começou a zoar tudo, porque a gente teve que entrar no palco e deitar. É um anarquista, Sérgio Malandro. É um anarquista. E ele ficou, mas ele é muito querido, eu respeito muito ele. Eu gosto também. Eu vou tocar uma música agora, deixa eu falar mais uma vez, aqui no blog já estão perguntando aqui, o pessoal de Goiânia que está ouvindo o Pânico, se você ligar lá, nesse número aqui que eu vou dar, o Márcio vai estar se apresentando, é agora, esse final de semana, sábado, e o Rabin vai estar no domingo, vai ser uma amostra de santa, que o Padilha está fazendo. E sexta-feira tem a Nani e o Fábio Porchat. Então, se você ligar agora e falar que você está ouvindo o Pânico, eles vão fazer um preço especial. O telefone é, para você de Goiânia, 3201-4684, 3201-4684. Só uma coisa, se você não tem carteirinha, ia pagar 60 reais, se você comprar lá até sexta-feira, seis da tarde, que é antes do show, você paga 25, falando que ouviu no Pânico. A lei é 30, o cara paga 25 comprando antes. Vale a pena, eu acho que você levar uma turminha lá para ver a gente. Posso só dar uma ênfasezinha rapidinha? O show que a gente fazia, o Comédia Ao Vivo, tradicional, segunda no Ao Vivo, acabou. A gente está fazendo terça hoje no Tom Diaz. Ele está voltando agora. Tom Diaz é aqui na Angélica. É, aqui na Angélica. É, que inveja. Ai, que inveja. E outra rapidinha é do show de Natal, dia 30, que eu estou com medo. Está com medo? Estou com medo. Por que, pô? Porque é Natal, né, cara? Eu não sei quem me conhece em Natal, assim. Ah, Papai Noel, sei lá, o Reis Magos. É, eu juro que eu estou... E aí o cara fechou o cachê e tal, o show, o teu teatro tem 700 lugares. E eu queria divulgar legal aqui. Vamos divulgar. Daqui a pouquinho eu vou passar a agenda aqui. O Rabin também que vai estar estreando na MTV, nesse sábado, às 10h30 da noite. Já já a gente volta, manda a sua pergunta. Hoje, o Fábio Rabin está aqui no Pânico. Esse grande humorista que é o Fábio. Grande colega. Grande colega. Adoro. Obrigado. Eu gosto, eu ligo para ele sempre. Ah, está aqui. Eu ligo para ele mesmo. Está ligado. E o professor aqui, o Márcio Mineiro. Daqui a pouquinho a gente volta na Jovem Pan. Agora na Jovem Pan, o desafio do polvilho. Oi. Vai de campeleiro. 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 Alô. Alô. Olá, Bruno. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo certo desde moleque. E você tem quantos anos e mora onde? Eu tenho 25. E mora onde? Em Campinas. Campinas? Que falam que é de sexo errado, né? Não, quer dizer... Ah, mas eu sou bauruense, né? Eu só moro aqui, mas eu sou de bauru. Se salvou, mas falou que é verdade. Vamos começar. Dível um. Dez pontos. O nome da banda Titãs já foi um pouco maior. Como era o nome da banda? Titãs do Iê-Iê. D. Titãs do Bunda Lelê. C. Titãs de roupa nova segurando o paladama do sucesso. Ou de Titãs... Titãs. D. de Bruno. A resposta está... Errada. Como que você fala do Bunda Lelê, meu irmão? Não tá falando do Bunda Lelê, não. Tá tudo errado. A sua cabeça, hein? Que era o boleto errado. Iê, 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 iê. Vamos continuar. Dível dois. Vinte pontos. Esse é o jogo da música mais difícil que tem. Porque a gente coloca duas músicas misturadas. Que quer dizer ao mesmo tempo. Não tá difícil tanto não, vai, fala. Eu consegui identificar um que é o Titãs. E o outro não? O outro não. A resposta está... Errada. Errou. Errou. Era Titãs é o Pitáfio e NX0 é o cartão de pra você. Já era, já era. Vamos pro último nível três. Nível três. Trinta pontos. Quantas posições sexuais são encontradas no Kama Sutra? A. 397 posições sexuais. D. 642 posições sexuais. C. 738 posições sexuais. D. 529 posições sexuais, incluindo o... O... De cima pra baixo. De cima pra baixo. Aí você é o D. D de... Dado. A resposta está... Acertou! Acertou a direita do Grimmel mais pra cima! 529 posições, é muito né? Pô, tô aprendendo todos, por isso que eu sei. Eu só sei 7, mas consigo fazer 2. Vamos ver seus pontos. Ok, vamos para o total! 30 pontos! Ah, não é nada, foi metade dos pontos total. Ah, mas já valeu já. Valeu a perseverança sua né? Oi? É que o seu cachorro tá latindo muito. Tá aí, é chato pra caramba. Qual que é o nome dele? Golfinho. Golfinho? Golfinho, é. Mas é cachorro. É cachorro, mas é golfinho. Desafio do Polvilho. Acesse agora www.virgula.com.br e se inscreva. Muito bem, queridos. Estamos de volta, aqui na Pan. de novo. Vocês estão bando, hein. muito bem queridos, nesse final de semana nós teremos grandes atrações com os nossos convidados que aqui estão Márcio Ribeiro e Fábio Rabin estarão em Goiânia para você aí sintonizando a Jovem Pan a Jovem Pan que tem uma grande audiência, nem sei se é promoção da Jovem Pan lá não, não, é da rádio concorrente deve ser, então não vou falar disso se for na rádio concorrente eu vou ficar aqui ou os caras me matam lá só para avisar o teatro Goiânia vê lá na rede lá, não, não vê não o teatro Goiânia fica na avenida T1 atenção ouvintes, não tenho meus ouvintes por favor teatro Goiânia na avenida T1 2641 no bairro Santo Goiânia você não falou nada Goiânia é Jovem Pan Goiânia é Jovem Pan? não, o Jovem Pan de Goiânia é em primeiro lugar então é nós então, estamos aqui estou fazendo promoção com o pessoal do Pânico que vão falar que o Pânico paga 25 reais mas aí o cara da outra rádio vai ficar bravo azar o dele qual é o nosso concorrente? eu não tenho a menor ideia então mande aqui pelo Twitter quem é o seu concorrente em Goiânia? oh meu querido e o Rabin vai estar estreando o Rabin oh Gabiru vê lá se vai ser promoção da Jovem Pan você vê que fim de carreira o show do Rabin olha o Rabin aqui hein Gabiru olha o Rabin aqui é o Bica é o Bica pelo amor está tão bem agora por que Gabiru? oi fala você está com saudade do Rabin? é aí o Bica não ô Mutação, tudo bem? é o homem calando? mutação foi tudo está muito quieto o Gabiru volta para o laboratório está chateado o Gabiru? o Gabiru o Gabiru depois que ele ficou famoso ele arrumou uma filhinha todo mundo arranja uma namorada ele arranja uma filha a filha nasceu maior que ele tem uma filhinha lá ele tem que pagar uma pensão vendedora de coco já deduz direto do da fonte já sai de leve o cara está numa tristeza o Carioca é que pagou o DNA o Olerite para ir a uma cebola ele abre e chora você está tudo descontado tem minha quente ai monstro muito bem perguntas aqui pânico na internet vocês têm nós estamos fazendo aqui no Twitter uma promoção que é nós fizemos a pituleca do Twitter que bonito e aí as meninas vêm aqui porque agora tem esse negócio de avatar e o avatar dá para dar uma miguelada opa lógico é que naquelas fotos as meninas mandam uma foto ai você vai conhecer a desgraçada ela está 30 anos mais velha tem que mandar uma foto com a folha de São Paulo do dia pelo menos isso que nem foto de resgate então nós fizemos aí tinham 12 meninas todas bonitas ai elas vinham aqui no estúdio e o Silveirinha fazia você pode dizer o você olhava o avatar na foto do Twitter nossa que tesão ai vinha aqui pertinho que decepção era tesão ou decepção bonito ele fez esse quadro e a gente ficou bem decepcionado não ficou decepcionado não ficou decepcionado não ontem era um tesão mas você também depois que você virou impostor você está bem gostosão imagina agora já é fica mais metido que o Juiz Baixinha não é decepção não é decepção não é decepção a minha bonitinhas bonitinhas carol com o tomate sempre se tem ela era um tomate mesmo tem pergunta e agora agora nós vamos escolher o mais mala do Twitter opa ou seja das pessoas que estão lá quem são os mais malas você entendeu é uma votação é uma votação popular está aberta a votação não tem assim você tem alguém para indicar não eu nem essa você não é você tem ele tem o seu Márcio Ribeiro o meu Twitter Márcio Ribeiro me adicionem coisas lindas feias bonitas então mas aí que está não estou nem só aqui para comer ninguém estou para trabalhar aí que está eu acho o seguinte no início quando a gente começou e não tinha tanta gente eu conheci as pessoas agora tem um eu conheci as pessoas assim intimamente por exemplo aqui ó eu abri a página couve e flor eu conheço o Juiz o Juiz é meu amigo do Twitter agora tem um monte aqui que eu já não sei o que André Vasco já está aqui André Vasco da MTV que é amigo do Pau Ali amigo nosso Pau Ali é Pau Ali é Pau Ali Pau Ali para se autopromover para fazer um comercial todo mundo se usa para isso então nós estamos usando errado não não é isso acho que tem que divulgar tem que fazer você tem que falar onde você vai estar a gente que tem muita gente que quer ver o show da gente que é lógico uma vez ou outra testar uma piada falar uma bobagem manter o pique do humorista você entendeu fazer uma personalidade porque senão você mas se você tiver muita gente vira uma zona é bom muita gente sabe que você faz zona que conhece é bacana divulga o seu trabalho não é fazer zona eu acho que tem que não é que virar uma zona mas você tem que ir falando as coisas que eu acho importante eu publico lá então ontem por exemplo teve um amigo que foi fazer o Jô Osvales foi o Ben Ludman aliás fez um show muito bacana gordaça é mandou muito bem no Jô ontem então você avisa o Ben vai estar no Jô o Fábio vai estar no Rio fazendo comédia ao vivo no ouvido mas por que que o cara vai entrar lá no faixas serão colocadas na cidade não então é que tem uma galera tem uma galera que posta assim que você vai seguir daí o cara realmente porque é um blog instantâneo você fala o que você está fazendo aí você fala de show você vai estar não sei aonde já são mil e cacetadas que te viram eu adoro seguir o Evandro por exemplo que é muito engraçado ele manda essas essa coisa dos horóscopos dele adoro isso ele vai desde 1980 mas todo dia eu criei um novo não vem adoro se via o Tortorelli o nosso primeiro fazia lá aquele ovulando lá o Tortorelli manda uns caras muito Renato Tortorelli você de áreas onde eu fiz através de seus signos mas tem gente que escreve de foto indo no banheiro sabe isso é legal agora eu vou no banheiro mas é pra isso que serve o Twitter é meio Big Brother sem câmera é um alto Big Brother serve mas é mais ou menos aí eu acho que é autopromoção sem nada você entende então você quer ter muita gente lá eu quero ter muita gente porque eu quero divulgar meu trabalho e assim respondo as pessoas que falam comigo mas como é que você responde? no Twitter? porque existe uma como é que você vai responder? 12 mil pessoas nós temos 12 mil não responde você manda mensagens se você eventualmente não aí não aí não aí não aí não aí não o que o cara pode mandar especificamente pra você ele põe arroba pânico aí você chega pra você aí você vai lá e se eventualmente tem alguma resposta que interessa se o cara for só detonando a gente sabe que tem muito o Bola responde um por um esses 12 mil tem vagabundo já trava aqui o negócio a gente vai até travar já trava Emílio Emílio em relação eu respondo lógico eu não tenho 12 mil desculpa só um segundinho quero te ajudar no negócio só um segundinho eu tô com saudade da voz do Carioca mas não eu acho que você tem que responder eu respondo quando é pertinente se não tem lá a respostazinha pronta obrigado valeu tal mas tem que ter é um meio de contato é como o Orkut você tem que ter o Orkut tem lá suas fotos onde você fez onde você não fez o que você tá fazendo as pessoas gostam de saber disso é legal você tem que fazer isso com parcimônia você não pode ficar estou aqui vou entrar o programa no ar vai sair do ar eu acho que isso é legal vai ter hoje parcimônia parcimônia calma burro e letrado obrigado parcimônia parcimônia é uma palavra que já foi extinta na década de 50 é assim ó seja parcimonioso eu sou velho o cara tem uma foto do rei Arthur no twitter dele tem um monte de pergunta pode falar agora ou não pode falar vai falar agora o Zé Google vai chamar o COO do Google não, não é isso não em relação ao que você tá falando do teu chão o Goiânia é o Raiz aqui é diretor da rádio falou beleza é isso que eu tô querendo falar Raiz vamos fazer a promoção esse final de semana não, mas peraí a promoção é da Jovem Pan vai ser então agora oba ah, entrou ah, entrou agora ae não, não tinha não tinha nenhuma rádio promovendo não tinha nenhuma rádio promovendo não é da concorrência imagina então vamos lá tem Natal também vocês vão ter que pagar lá depois então vamos lá ó, promoção tá aqui ó sangue de tutinha tem poder então tá ok bacana valeu não sei quem é que fez essas coisas se encaminharem mas eu só tenho a agradecer muito obrigado Raiz valeu obrigado pessoal do Jovem Pan pessoal do Pão valeu Raiz outra coisa ontem eu encontrei um cara na Santa Ifigênia que é seu padrinho eu fui padrinho você foi padrinho no casamento dele isso eu fui comprar fio porque ele casou você deu uma geladeira fio fio o cara nunca mais quis ver você casou você viu o cara depois do casamento não, deu um gelo pois não boleta tem um monte de pergunta que nem eu sabia disso tô achando que o pessoal tá comentando muito eu vou ler uma só que é igual de todos assim um monte de gente pergunta isso essa é do João Paulo o Rabin saiu do pânico por brigas com o Polvilha é verdade? ou porque a MTV tem mais dinheiro que a RTV? queiram saber coisas é o que estão perguntando aqui é como a múmia você assistiu o filme A Múmia? sim a múmia tem a pirâmide não tem? tem sim senhor a pirâmide a pirâmide tá lá enterrado não deve abrir a cova exatamente entendi então tá bom vamos mexer na pirâmide porque a pirâmide mas é que um monte de gente perguntou isso então eu tava achando estranho assistiu a múmia quando você vai mexer lá tem aquele pó maldito que mata na hora que os caras querem saber o que acontece nos membros né Polvilha? né Polvilha? a CV tem até mais gente é que nem quando você vai no quarto do fundo do sex shop fica só na parte da frente do fundo é pesado tem até mais gente o que Polvilha? agradeço você por ter me tirado dessa coisa dessa enrascada? não desqueca é um problema meu e do Rabin ali não tem como não vai ficar falando sobre isso aqui entendeu? uma coisa que é muito pessoal particular nossa é verdade não tem que ficar mas vocês estavam se pegando no intervalo você tem alguma pergunta pro Rabin? não beleza beleza eu tenho pois não lá vai eu gostaria de saber o seguinte Rabin uma pergunta manda você assim não tem medo de ir pra MTV e assim ser escorraçado pelo Adnê que já é prata da casa e você ser inferior a ele você não sente uma inveja? nossa eu posso completar plantou a discórdia você pode ser o dedé plantando a discórdia antes de falar do Adnê porque o Adnê é o gênio você vai ser a escadinha escadinha? então plantando a discórdia não pega a pilha não não, não é um prazer nossa é muito legal fazer cena com ele a gente trabalha com improviso mesmo de cena um negócio meio teatro porque tem um roteiro e tal e quando você faz curso de teatro o Polvilho fez uma galera que fez você sabe às vezes você pega um cara perna de pau pra contracenar um cara ruim você sofre então fazer cena com o Adnê é um presente que eu ganhei porque é muito legal de verdade o cara é bom pra cacete o cara é muito bom ele destoa e é brother não, a gente faz um coadjuvante com honra você estava falando com o Márcio bom bom é uma coisa fazer sucesso é outra e viver disso a vida inteira aí que está a pega você pega o Márcio o Márcio é bom porque ele trabalha nisso há 25 anos ele tem a sua idade teve filho trabalha liseiro disso aí que está a pega então o cara é bom eu acho ele bom também é uma revelação agora daí meu amigo daí ia ser fodido atravessar décadas eu acho que ele vai lá tem algumas pessoas tem que ser útil se eu falo que o Márcio é o número 1 pode assistir o show dele que ele é bom tem tem 30 show dele lá no Youtube entra lá no Youtube Márcio Ribeiro você vai ver 30 30 dejetos diferentes que tem lá você vai ver o meu também divulga o meu o seu também é bom só que você é novo não é isso eu acho que assim falando do Adnê por exemplo o Adnê é um cara que veio pra ficar ele não está de onda ele é um cara muito bom assim como o Rabin assim como o Danilo você percebe que os caras são bons que eles precisam falar daquilo mais do que gostar de ser aparecido o humor é a maneira de expressar dos caras eu acho que tem gente que vai durar 3 meses o cara vai durar um open mic você fala que legal tirou foto botou no Orkut um abraço não fala assim seu amigo amigo nosso eu brincando eu tô com o Rabin tá com o Rabin até porque ele é tonto ele vai achar que ele começou ontem sempre ele esquece Rabin vai durar muito tempo porque ele é persistente isso é legal falar Rabin é profissa ele sobe você fala pra ele 12 minutos o pessoal do Comédia em pé elogia muito o Rabin porque você fala tem 12 minutos ele faz 12 minutos tem 13 ele faz 13 é um puto disciplinar você tem que ser profissional não adianta ser não é que ele conta no relógio pra saber pra logo pra ir embora isso é um profissionalismo que você tem que ter e os que tem isso estão aparecendo e estão fazendo legal você tem um pessoal que fez o Clube da Comédia o Comédia ao Vivo a gente do Seleção do Humor Estandar que quando a gente não tá viajando a gente tá de sexta e sábado no Teatro Folha fazendo Seleção do Humor Estandar toda semana tem 3 humoristas ali fazendo Rabin é um deles eu, o Marcelo Aleal o Ben Lodo eu acho que assim 2010 2010 não vai ter um programa de humor vai acabar porque todo mundo faz humor tem muito humor tem muito 2010 programas de TV programas chorando 2010 escreve o que eu tô falando eu vou fazer de mulher hoje é dia 19 de maio em 2010 não vai ter mais um programa de humor que tem muita graça eu e a Calabresa programa Cozinha da Mulher eu e a Calabresa Calabresa qual que é a receita de hoje? eu acho que acho que os bons vão ficar como vocês pessoal vai tudo pro livro não vai não vai 2010 escreva o que eu estou te falando o que eu estou te falando você que gosta tem um livro que saiu falando sobre Youtube falando sobre blogs é o culto ao amador que fala desses caras que estão em casa ali se ajeitando que tem coisa tem hora que pra você se estabelecer você precisa de uma profissionalização você precisa de uma produção você precisa de um canal que te dê um sustento você vai fazer um blog então eu tenho um site eu tenho minha filha que trabalha comigo a Vera Vera beijão que é quem me organiza quem sabe quem vê como é que tá a minha agenda eu tenho alguns produtores que vendem meus shows não adianta você falar eu quero fazer não você tem sem noção Fábio é sem noção mas tem uma estrutura atrás dele eu sou grosso mas tem uma estrutura atrás dele quer dizer cada um vem de um tipo que você tem que ser não, não produção equiririm produções eu sou o Fábio eu tô meu amigo equiririm produções os caras deram apoio pra gente forte se você quiser contratar o Rabin entre em contato com a equiririm produções 2667 7628 emitimos nota no final do show eu achei muito bom se separar do seu irmão que era aquela coisa familiar você tá no mesmo passinho ele já tá adiantado mas eu acredito que a gente ainda vai voltar com o Na Madruga você tem que tocar uma música? muito, muito agora a gente pode tocar uma música? daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan ah, peraí não, não, não peraí também também Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Telefono Telefono Estamos de volta com essa belíssima canção de El Gran Combo, hoje, março 1º, aqui no Fânico, o Marção vai estar se apresentando, alô, Goiânia, vamos aí ver essa, chama Seleção do Humor de Stand-Up, só os férias, é mostra de humor, seleção é o que a gente faz de sexta e sábado no Teatro Folha, à meia-noite, vocês estão fazendo muita coisa, deixa eu só avisar uma coisinha, pessoal, eu estou falando tanto de Goiânia, Eu quero assistir você, essa semana, hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, se você quiser me assistir, você vai, sexta-feira, no Seleção do Humor de Stand-Up, à meia-noite, no Folha, ou você vai, sábado, em Goiânia, na mostra de stand-up que vai ter, que eu vou fazer junto com o Miraer, e, é, 5 de junho, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, exato, dia 5 de junho, mas é stand-up também? É o meu show solo, venha antes que eu acabe, um show nem tão curto, mas grosso, ah, que horror, os caras vão falar que tem baixaria, quanto tempo, tem baixaria? Lógico, muita, muito fácil, pelo amor de Deus, só fala merda, não vai falar que eu não falei bobagem, eu só falo bobagem, grosseria, coisa boa, de se ouvir, coisa fina, coisa fina, pra casa, nossa, ensina, ensina a comer mulher no Fusca, ah, beleza, que horror, é, tranquilo, você sabe, você sabe, você sabe que eu aprendi com um amigo meu, Ah, porque essas coisas você aprende, é a vida, lógico, lógico, eu aprendi na época como pegar no Fiat Centro, que é isso, aquele amarelo pálido, é, milho, não, mas é uma coisa que se aprende mesmo, é, se ensina no Fusca, no Fusca, no Fusca, que é bacana, você esquece, um cara que é gordo que nem eu, Fusca, vocês que não sabem, é um carro, é, vê no Google, o cara gordo que nem eu, que o Fusca é uma jaquetinha, esquece o banco na frente, joga a vítima no banco de trás, mulher que sai comigo, é vítima, é no banco de trás, no meinho, é vítima, pega os carcanhazinhos da coitada, põe um em cada puta que pariu, tuque, tuque, pra ela ficar com as perninhas ali, aí a verdade se faz à sua frente, é uma coisa que ela pode falar, que ela pôs, você vê, e tô falando de coisa de 25, 30 anos atrás, não tinha rífer, coraçãozinho, nada, nada, era aquela coisa, selvagem, até bafo, senhora, A vantagem, a vantagem do Fusca, é que se você gostar no Fiu Terra, é só puxar o freio de mão, e he hei, que delícia, dia 5, dia 5 de junho, eu vou contar essas histórias e mais outras, o Robert lá, ele gostou, você gostou do que? Ele deve ter um Fusca, Robert, em Ribeirão Preto, dia 5 de junho, em Ribeirão Preto, telefone do Teatro Municipal, que é onde estão vendendo os ingressos, 3625, não, 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 é, 36, ih, caralho, faltou o número, eu já falo, já mando pra você, dia 5 de junho, em Ribeirão Preto. E quando você vai lá, você ganha todo o dinheiro da bilheteria, é assim que funciona? Não, todo não, mas a gente tem, pô, já deu trabalho pra caramba, o produtor local lá, tá mudando muito bem. Fala pra mim, como é que funciona, você vai em Ribeirão Preto? Posso voltar amanhã? Pera aí, pô, eu já vou falar com ele. Ah, lembrei o telefone, tá aqui, ó, desculpa, tá aqui o telefone de Ribeirão Preto, 3625 6841, 3625 6841, fala aí. Ó, Rabin, pra você ter uma pergunta aqui do César, ele fala assim, se você acha que se queimou por ter sido muito sem noção no Na Madruga, quando você era irmão do... Não, de jeito nenhum, eu acho, eu acho que assim, se eu me queimei, essas pessoas são babacas, assim. Eu gosto dessa humildade, né? Eu fico bem de ter feito... Tá falando do Wagner Moura. Mas agora ele tá deixando de mulher, de merda. Não, de verdade, porque foi o que rolou da minha parte, assim. Não, ele... Pô, o Wagner Moura escreveu um protesto no Globo, você tem que se orgulhar disso. Mas sabe que... Não, teve algumas observações que eu fiz. Deixa eu falar, isso aí pro Morista, eu já falei isso pra você, isso aí pro Morista é a credencial, você não tem que ver isso como uma crítica. Isso aí é uma patente que você tem, é uma condecoração. Paulo França reclamou de mim na Folha. É uma condecoração quando o Wagner Moura reclama de você. Mas agora ele tá se fechando de merda, então. Mas eu acho que o Morista é isso mesmo, o papel dele é ele. Mas a ação que rolou pra esclarecer, é que muita gente confunde, fala... Pô, o cara não sei o que, não era... Não, eu já tinha meu show, eu já fazia palco, não precisaria aparecer fazendo isso. Então isso foi um impulso. Espera aí, isso foi um impulso de verdade, assim, que eu fiz pra render um trabalho, assim, como personagem também. Agora, pra vingar, nós vamos mandar, atenção ouvintes, não falem, o impostor vai fazer isso. O que que é isso? De volta, hein, pra vingar. Lá no Wagner Moura. Mandou esse... Mas, mas, só que eu não chamo de Ramos, mas eu adoro ele, curto o trabalho dele, meu. Ao lado de Wagner. Só que ele ficou bravo com gelos, se fosse K-Y. Então, mas aí é uma, é uma... O Morista é isso aí. É nóis. Bom, Rabin, você tá muito sério. Mas eu tô feliz aqui. Você tá muito conceitual. Você não rendeu nos três blocos anteriores. O Rabin, o Rabin vai tá estreando na MTV. Todo mundo lá, dez e meia, no sábado. Vale a pena conferir. Assista o Rabin, tá lá o Rabin, o Adine, a Calabresa, que eu adoro. E é uma pessoa muito bacana também. Pessoa muito dada, né? Muito dada. Eu amo a Calabresa. Puta, a Calabresa. A Calabresa é maravilhosa. E a Calabresa, depois que ela foi pra MTV, ela deu uma ajeitadinha. Ela tá bonita, emagreceu. Eu lembro dela, bêbada, na trash, louca de pé. Para com isso. Tá mais bonita. Ela não bebe. Tá mais bonita. A Calabresa tá... Emagreceu, tá bonita mesmo. Ela perdeu uns oito quilos. Ela tá mais bonita. Eu vi no jornal com o Bento Ribeiro, como é que não? Tá bonitinha. Tá bonitinha. Um beijo pra você, Calabresa. Um beijo, Calabresa. Só falar uma coisa. Não, Rafa, só um minutinho. Você fala demais. Deixa meu irmão aparecer. Obrigado, mano. Pelo amor de Deus. É, vai. Você é engraçado. É meu negócio de você. Mas meu irmão é muito mais importante que você. Ah, vai. Obrigado, Bruno. Quem manda eu chamar os dois? Olha, eu se eu tivesse verba, eu se eu tivesse verba e grana, eu contrataria o Márcio só pra ficar aqui todo dia. Pra gente dar risada, né? Eu... Tá feito o convite. Não, tá feito o convite. Não, é de graça. Tudo é bancar. Paga dois pão de queijo. É, tá bom. Uma história que não tem no seu stand-up é do backstage, essa história. Do... 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 Do Rabin. Rabin? Isso é exclusivo. É, é. Você pegou uma menina, você foi na churrascaria, acabou. Cuidado, hein? Não, não. Dá pra ele ter um termo menor noção, você já viu o que ele mandou aqui hoje. O show dele chama Sem Noção. Melhor dizer. Meu show chama Sem Noção. Você tem capacidade de fazer uma sinopse sobre essa história sem constranger quem tá aqui? Cara, será que rola? Acho que não dá. É, melhor não. Ah, é meio American Pie, assim, é isso. Não, não, não. Melhor, né? Não é melhor não. Então tá, obrigado, gente. Mas eu passei uma... É, não. É que eu namorei a... Sabe a... Lembra da Narizinho? Quem quer? A Nariz... É, é a Rosana Garcia. Ah, não dá. Você namorou a Rosana Garcia? Não, a filha da Rosana Garcia, a Nina. Só que eu não vou contar a história inteira. Enfim. Ó, o Carioca já... É, o Carioca já me escondi já. Não. O Carioca se escondeu é pesado. Vou resumir, não é? Que a gente saiu um dia, foi numa churrascaria lá no Rio, o Porcão, todo mundo conhece. E aí eu comi muito, eu adorei, nunca tinha havido. Aquilo comecei a passar muito mal e deu um vexamezinho, assim. Sabe, tipo, eu comecei a passar mal. Daí, e ela era muito, a família muito rica. O pai dela descolava um quarto pra mim, pra eu ficar com ela, assim. Entendi, era aquela coisa grandiosa. E aí a gente, meu, tinha comida e tal, não sei o que. Daí fomos pro quarto e ia rolar. Aí eu falei, pô, que legal, vai rolar. Só que eu tô passando mal, preciso ir no banheiro. Eu falei, Nina, aquele migué, né, que a gente dá. Dá um tempo aí que eu vou tomar banho. Você liga o chuveiro e... Segunda Guerra Mundial. Ai, que horror. E aí, putz, sofreu um pequeno acidente na cama. Entendeu? Para. Para, parou, parou, parou. Eu sou padre. Limite, limite, limite. Isso não é engraçado. Isso não é engraçado, você só é escroto. Recheio do chuveiro, vai no teu show também. Isso é escroto. Isso foi escroto. Mas ele pediu pra eu contar no meu futebol. Obrigado, gente. Ó, Rabin, você sabe que nós gostamos muito de você. Sim, escorpião. O Rabin vai estrear, todo mundo tá convidado pra ver o show dele na TV. Furballs, que é com Marcela Diné, que também já esteve aqui, a Dani Calabresa. Uma empresa que já veio muitas vezes aqui. Tá todo mundo convidado a ver o Rabin. Nesse sábado, a estreia na MTV. E é importante você ir lá, dar uma conferida pra ver se é legal. Aí depois, na segunda, você liga aqui. E se for ruim, a gente liga pro Rabin. É nóis. Ele vai tá, em maio e junho, às 10 da noite, no Tom Jazz, com o projeto Tom Comédia. Todas as sextas-feiras, ele tá no Renascense, que é aqui o teatro em São Paulo, com o Mor 5 Estrelas, até final de julho. Vai tá dia 23 de maio em São José dos Campos, dia 24, em Goiânia, com o Marcelo Mestre. Dia 30, no teatro Alberto Maranhão. Puta que ela fala. É Natal. É Natal. É bastante gravação, né? Ah, esse que é o Natal. É Natal. Então, Natal, dia 30 de maio, todo mundo aí convidado. Dia 14 de junho, em Cuiabá, também em show solo, no centro de eventos de Pantanal. E se você quiser contratar o show do Rabin, você pode ligar pro 2667-7628 ou entrar no www.fabierabin.com.br A garrafa. Obrigado. E você, meu bom Marcião? Eu estou, quem quiser me contratar pelo Brasil inteiro, tô com o solo, venha antes que eu acabe. Um show nem tão curto, mas grosso, graças a Deus. Que delícia. www.márciorribeiro.com.br Louco pra ir na sua cidade falar besteira, dar uns tapões na sua cabeça, tirar foto com você que assistia ao X-Tudo. Estamos aí pra fazer qualquer negócio dentro do humor, que é o que a gente pensa. Não vai impedir cotação do Dow Jones, que eu não sou esses caras que ficam sabendo de queda. Olha, falando em queda, o Caetano Veloso tá que nem a bolsa de Nova Iorque, né? Tomou a queda de novo. Impressionante. Tem a minha orelha no chão. O louco. www.márciorribeiro.com.br Me contrate, que eu vou gostar. Muito obrigado, Marcel. Rabin, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Sucesso pra vocês. Obrigado pra caramba. Obrigado. Obrigado. Obrigado, um abraço. E gaga aqui no Jovem Pan. Muito bem. Ó, o Rabin está me informando. Hoje ele se apresenta, o Fábio Rabin. Hoje, pra você, junto com o Adnet. Não é isso? Adnet, Calabresa. Calabresa. Aliás, não, desculpa. O Adnet, esse mês, ele tá terça-feira no Zé. Mês que vem o Adnet tá com nós de novo no Tom Jazz. Sexta ele tá no Renaissance com a gente, pros fãs do Adnet. É hoje aqui no Tom Jazz, que é uma casa muito bacana, uma casa pequenininha, legal e muito sofisticada. Hoje, é, eu gosto muito dessa casa. Hoje chega. Vai estar se apresentando lá hoje. Então, se você quiser reservar, é bom reservar agora. Você liga lá. 3, 2, 5, 5, 0, 0, 8, 4. Liga lá agora. 3, 2, 5, 5, 0, 0, 8, 4. Hoje e todas as terças-feiras de maio e junho. Boa. Então, chama-se Projeto Tom Comédia. Eles estão lotando mais que o Paulo Ricardo, Emílio. Muito bem. Vamos embora amanhã, meio-dia. Tamo de volta aqui na programação do Jovem Bar. Quem vai ficar hoje no Twitch, hoje à tarde? Eu vou ficar um pouco também. Eu posso ficar também. Agora quero ver. Agora todo mundo se compromete. Eu tenho ficado muito lá. Eu fico a partir das 10 da noite hoje. Das 10 às 11 eu bato cartão. Muito bem. Dúvida de moda, beleza e sexo, fale comigo. Emílio, eu posso falar uma coisa? Pode falar uma coisa. Antes de ir embora. Não vai falar. Vê lá o que você vai falar. Cuidado. Não, esse é o momento de emoção. Eu queria falar com os ouvintes. Queria mandar um abraço para vocês. Falar que eu aprendi a gostar de vocês todos. Vocês são muito sacanas no começo, mas depois vocês são carinhosos e estou com saudade. Um abraço. Nossos ouvintes são muito cruéis, Rabir. Você tem que aprender. Eles são, eu aprendi. Os ouvintes do Pânico. No começo eu era muito xingado. Os ouvintes do Pânico são muito cruéis. Mas para eles também virá A Hora do Lobo. Você sabe o que é A Hora do Lobo? O que é? A Hora do Lobo é uma hora muito complicada. Você tem que assistir o filme do Bergman. Chama A Hora do Lobo. The Wolf Time. É, assista esse filme. Porque os ouvintes também terão, todo mundo terá A Hora do Lobo. A Hora do Lobo é complicada. O que é A Hora do Lobo? Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Ingmar Bergman é um cineasta. Morreu faz pouco tempo. Pai de Inggrid. Ele é sueco. E ele é um cara assim, os filmes dele são muito... Pesados. É, são filmes complicados. E lá tem esse filme. Saiu em DVD agora. Eu vei esse filme em DVD. Pepela me deu. Chama-se A Hora do Lobo. Pepela fez quando ele fez 40 anos. Saiba, saiba. Lembrei do Lobo repórter. Saiba o que é A Hora do Lobo. E A Hora do Lobo vem para todos. Certo? Ai, em mim. Não se incomode com isso. Boa, boa. Você é um grande cara e um grande caráter. Obrigado, obrigado. O mais importante na vida é isso, cabelo. E todo mundo aqui gosta muito de você. Eu também adoro você. Muito bem. Amanhã nós voltaremos ao meio-dia horário de Brasolha. Não tem convidado, Silveirinha? Está muito emocionante para a gente falar de convidado. Olha, que biba. Que biba trucosa. Isso aqui é o quê? Sempre que a gente tem a oportunidade de ter um irmão. Eu estou triste mesmo. Você faz falta. Eu também. Vamos embora com esse momento nostálgico, carinhoso. Silveira, eu te amo. Amanhã estamos de volta. Tchau, pessoal. Tchau, Silveira. Terminou! Terminou! Mas já terminou?